Há variadas raças de cachorro, cada uma com diferentes características físicas, comportamento e personalidade própria. E essa diversidade, no caso dos cães, é fruto não só da natureza, mas muito mais ainda da interferência direta da ação do ser humano, que ao longo de milhares de anos realizou práticas de seleção, cruzamento e recruzamento de espécimes que nasciam com determinadas características, as quais gradualmente iam se acumulando de geração em geração e acabaram tornando os grupos de cachorro tão diferentes uns dos outros, com diferenças e propriedades tão distantes que resultou no que se chama de especiação, isto é, literalmente, a formação de espécies distintas. Costuma-se dividir os cachorros em três grandes grupos, os de porte pequeno, de porte médio e de porte grande. Foi criado e selecionado ao longo dos tempos para Alerta, por isso algumas raças são barulhentas Caça em tocas, caça de pequenos animais Por isso algumas raças são valentes e destemidas Companhia, por isso algumas raças são apegadas ao seu humano Há muitas raças de cachorro de pequeno porte, vamos conhecer algumas Yorkshire, Pintcher, Chihuahua, Daushum, conhecido como cachorro salsicha Shih Tzu e cão de crista chinês Sobre a saúde, algumas doenças costumam ser mais comuns nas raças pequenas ou então lhes fazer mais mal Entre elas, propensão ao desenvolvimento de tártaro, proliferação de bactérias bucais e a perda de dentes Displasia do quadril, luxação da patela do joelho, problemas cardíacos e colapso na traqueia Sobre os cuidados, alguns pontos são importantes Ele possui os ossos e articulações bastante delicados Por isso é preciso evitar saltos e pulos de locais altos Como de cima da cama, de cima do sofá, de cadeiras, de escadas Prestar atenção com brincadeiras que envolvam animais maiores e crianças Porque mesmo gestos amigáveis podem acabar machucando o pequeno cachorro Ter cuidado ao segurar no colo para não prejudicar a coluna E ele é sensível a muito frio e a muito calor Então no frio é bom agasalhar e no calor é bom ventilar e refrescar o ambiente Foi selecionado, criado ao longo dos tempos para Guarda e sentinela, por isso algumas raças são fortes, imperativas e se impõem Caça, por isso algumas raças têm o porte robusto Além de características destemidas e valentes Localização e captura de aves E até mesmo esportes que as pessoas realizavam Pastoreio e condução de ovelhas e de inúmeros tipos de gado Por isso algumas raças perseguem cavalos Perseguem motos ou perseguem os calcanhares Para lá e para cá Há muitas raças de cachorro de médio porte E nós vamos conhecer algumas Bullterrier, Bulldog, Chauchal, Sharpey, Bedlington e Husky Siberiano Sobre a saúde, algumas questões costumam ser mais comuns nas raças médias Ou lhes fazer mais mal Entre elas está a displasia do quadril Já sobre os cuidados, alguns pontos são importantes Ele demanda algum gasto da energia que possui Então exercícios físicos básicos já ajudam a gastar a ansiedade A liberar o estresse e o tédio acumulado E ainda ativa o vigor físico e mental Ter cuidado para não sobrecarregar Porque em situações de o cachorro estar muito ativo fisicamente Pode forçar de maneira exagerada as pernas traseiras Podendo provocar uma luxação da patela do joelho Isto é, uma lesão em que a articulação se desloca da posição normal Foi selecionado, criado ao longo dos tempos Para guarda e sentinela da propriedade, do terreno, da casa Por isso há raças fortes e que se impõem Pastoreio e cuidado de criações Caça de animais grandes Por isso algumas raças são robustas e valentes Trabalhos físicos, como arrastar alguma coisa pesada Por exemplo, uma caça que foi acertada pelo caçador Tração, para puxar veículos de transporte Como um trenó de neve E rastreamento de vestígios, rastros, cheiros Há muitas raças de cachorro de grande porte Vamos conhecer algumas Rottweiler, Doberman, Galgo inglês, também chamado de Greyhound Lebreu irlandês, também chamado de Wolfhound Commodore e Dog alemão Que é a raça correspondente ao Scooby-Doo Sobre a saúde, algumas questões costumam ser mais comuns Nas raças grandes ou então lhes fazer muito mais mal Entre elas está a displasia do quadril e a displasia do cotovelo Já sobre os cuidados, alguns pontos são bem importantes Em situações de o cachorro estar muito ativo Ou fazer um exercício muito exigente Pode forçar de maneira exagerada as pernas traseiras Podendo provocar o deslocamento da patela de sua posição normal Uma vez que o cachorro é grande A obesidade pode ser verdadeiramente perigosa Primeiro pelos problemas que ela causa no organismo por si só Segundo, porque o cachorro já sendo grande E estando muito acima do peso Vai forçar e pesar demais sobre as próprias pernas, patas, joelhos Sobrecarregando exaustivamente o corpo por completo Além de haver essas tendências de cada porte A ser afetado por determinadas questões de saúde Há ainda as tendências e propensões de cada raça específica Mas, apesar de tudo isso, uma alimentação de qualidade Prática de atividade física diariamente Como uma simples caminhada E momentos de companhia e de brincadeira São fundamentais e contribuem profundamente Para a saúde e para a vitalidade Há também os tratamentos constantes Para os quais se deve manter a atenção sempre Como o remédio contra verme Tratamento contra pulga e carrapato Bem como dar um simples banho O que já contribui com a higiene Além disso, é claro, mantém dia todas as vacinas E, assim como os humanos vão ao médico Visitas regulares ao veterinário São de extrema importância Muito obrigado por assistir ao nosso trabalho Para outras informações e conteúdos especiais Vou deixar um link bem aqui No início da descrição E aproveita que você está aí bem agora E alimenta sua curiosidade Assistindo mais um vídeo do canal Tchau